Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 12 de outubro, quarta-feira. O tema do programa é Nossa Senhora Aparecida, Nossa Intercessora. É dia dela, é dia da Padroeira do Brasil, que pela oração do Rosário, você reconheça cada vez mais a presença de Maria e de Jesus em sua vida, comunicando-lhe ternura e confiança. Hoje, celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida. Esta devoção teve início quando, no ano de 1717, alguns pescadores, três, no Rio Paraíba, no estado de São Paulo, recolheram em sua rede uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, sem a cabeça e, em seguida, recolheram esta cabeça, seguindo uma pesca abundante. A imagem encontrada de Nossa Senhora da Conceição passou a ser chamada de Nossa Senhora Aparecida. Inicialmente, foi guardada no santuário doméstico de um destes pescadores, estando hoje na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, cuja construção foi concluída na década de 1970. Em 1929, com o Papa Pio XI, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Padroeira Oficial do Brasil. A devoção a Maria, Nossa Senhora, está enraizada nos Evangelhos, que nos apresentam Maria intimamente associada ao seu Filho Jesus em sua ação libertadora e amorosa. Em Maria, vislumbramos também a face feminina e materna de Deus. No Evangelho de hoje, temos uma expressiva e simbólica narrativa de João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. O destaque é o envolvimento de Jesus e sua mãe com um amor atento a todas as necessidades, até mesmo em um clima festivo. Em uma festa de núpcias, faltando vinho, Jesus transforma em um bom vinho a água contida em talhas destinadas à purificação ritual dos judeus. Jesus age assim por sugestão de sua mãe atenta às necessidades dos noivos. Com esta narrativa, o evangelista João nos mostra como Jesus descarta a prática purificadora ritual, transformando em vinho a água destinada a esta purificação. Jesus revela que veio para restaurar a vida, a alegria e a dignidade humana neste mundo. Jesus supera as observâncias legais pela prática do amor solidário e libertador, na qual se manifesta a glória de Deus. Que com Maria e Jesus nos empenhemos em cumprir a vontade do Pai, que quer vida e alegria plena para todos. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final, espero poder encontrá-lo no próximo programa. Fique com a paz e a benção do Senhor. Iluminai, ó Deus, de bondade a vossa família, para que abraçando a vossa vontade, possa viver fazendo o bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.